Era uma manhã ensolarada na pequena cidade de Serendipidade, onde Clara, uma mulher de 38 anos, vivia uma vida tranquila como professora de arte. Seu cotidiano era calmo e previsível, até que um dia, ao organizar os papéis de sua falecida mãe, encontrou uma carta que mudaria sua vida para sempre. A carta, escrita há 20 anos, revelava um segredo que sua mãe havia guardado a vida inteira. Clara tinha uma filha, Maria, fruto de uma relação na juventude. A notícia caiu como um raio. Clara, que sempre sonhara em ser mãe, ficou perplexa ao descobrir que seu desejo já havia sido realizado sem que ela soubesse. Sem perder tempo, decidiu que precisava encontrar Maria. Com apenas algumas pistas, um nome e o nome de um orfanato em outra cidade, Clara partiu em uma jornada que a levaria a revisitar seu passado e enfrentar as emoções que havia enterrado. Chegando ao Orfanato São Francisco, em uma cidade vizinha, Clara se encontrou com a diretora, Dona Tereza, uma mulher idosa e de coração caloroso. Dona Tereza lembrou-se imediatamente de Maria, uma menina alegre que fora adotada por um casal de outra cidade quando tinha três anos. Clara sentiu um misto de alívio e ansiedade. Sabia que cada passo levaria mais perto de sua filha, mas também temia o que poderia encontrar. Dona Tereza forneceu a Clara o contato da família adotiva, e Clara logo se viu na estrada novamente, desta vez rumo a São Paulo. Durante a longa viagem, Clara refletiu sobre a decisão de sua mãe de manter o segredo e sobre as escolhas que a vida lhe apresentava agora. Chegando à cidade grande, a realidade atingiu. Encontrar Maria não seria tão simples quanto imaginara. Após alguns dias de buscas e telefonemas, Clara conseguiu agendar um encontro com a família adotiva. Quando chegou à casa, foi recebida por Ana e Roberto, um casal amável que a convidou para entrar. Sentados na sala de estar, Ana começou a contar a história de Maria, agora chamada Mariana, uma jovem de 20 anos que estava estudando medicina em uma universidade local. Ana e Roberto explicaram que Mariana sabia que era adotada, mas nunca demonstrou interesse em encontrar sua mãe biológica. Clara sentiu uma pontada de tristeza, mas também compreendeu que a vida de Mariana estava seguindo seu curso natural. No entanto, Clara não desistiu. Pediu para escrever uma carta para Mariana, na esperança de que um dia ela pudesse ler e entender o amor que Clara sempre sentiu, mesmo sem saber da existência da filha. Dias se passaram sem resposta. Clara decidiu permanecer em São Paulo, alugando um pequeno apartamento e trabalhando em uma loja de artesanato enquanto esperava por qualquer sinal de Mariana. Um mês depois, enquanto Clara trabalhava, uma jovem entrou na loja. Ela era alta, com cabelos castanhos e olhos que refletiam a mesma intensidade de Clara. Era a Mariana. O encontro foi emocionante. Clara e Mariana se abraçaram e choraram juntas, sentindo uma conexão que transcendeu o tempo e a distância. Mariana explicou que leu a carta e precisava de tempo para processar tudo. Elas passaram horas conversando, compartilhando histórias e emoções. Nos meses seguintes, Clara e Mariana construíram uma relação sólida. Mariana levou para conhecer a universidade seus amigos, e Clara mostrou a Mariana seu mundo de arte e criatividade. Ambas encontraram paz e felicidade na presença uma da outra, vivendo cada momento com gratidão e amor. O final surpreendente veio em um dia comum, quando Clara recebeu uma carta de um escritório de advocacia. Dentro, havia um documento que revelava um testamento deixado por sua mãe. Nele, Clara descobriu que sua mãe sabia da busca e havia deixado uma quantia significativa de dinheiro para ajudar Clara e Mariana a construírem suas novas vidas juntas. A carta também continha palavras de arrependimento e amor, pedindo perdão e expressando esperança de que Clara e Mariana encontrassem a felicidade que ela não conseguiu proporcionar. A vida deu a Clara e Mariana uma nova chance, e ambas estavam determinadas a aproveitá-la ao máximo. Unidos pelo destino e pelo amor incondicional, mãe e filha começaram uma nova jornada, juntas, escrevendo um capítulo de suas vidas cheio de amor, esperança e redenção.